Imagens de câmeras de monitoramento mostram a ação dos criminosos. Repare que três suspeitos chegam em um carro prata. Dois deles desembarcam e atiram diversas vezes contra as vítimas que estavam em frente a um depósito. Os dois homens correram para dentro do estabelecimento. O homem de 43 anos não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O outro levou tiros, mas sobreviveu. Os criminosos tentaram fugir pela ERS 239, mas foram capturados pela Brigada Militar entre os municípios de Nova Hartz e Araricá. Com eles foram apreendidos um fuzil, pistolas e um carro, que foram usados no ataque. A motivação do crime ainda é desconhecida. Segundo a Polícia Civil, uma das hipóteses seria a desavença entre os suspeitos e as vítimas.